Fala galera, mais uma vez, boa tarde, Rafael aqui nas câmeras, Neyla daqui De cor adjuvante, performance great Estamos indo aqui na praia, a praia do Amado Esse vídeo aqui não foi nada agendado, decidimos vir hoje que tá fazendo sol legal aqui E viemos aqui dar uma volta, vou ver se eu consigo tomar um banho, Neyla não veio preparada Mas qualquer coisa eu pego ela, arrasto ela e jogo ela na praia, não tem problema, meu gente É daquele jeito mesmo, sem nossa impiedade, porque a gente é desse, beleza? Então, vamos aqui, eu vou estar mostrando como é a paisagem pra vocês, é muito belo Vamos aqui, Neyla, logo aqui nessa falésia aqui, mostrar pro povo logo aqui essa parte, entendeu? Vamos invadir aqui o alambrado, vou virar a câmera aqui e vou falando pra vocês, beleza? Neyla, como é gaiata de sempre, já vai invadir de cara, né? E eu vou passar aqui, claro, vou passar desse negócio aqui, não vou passar não Vou passar mesmo, sem nossa impiedade Ó pra lá Agora o barranco aqui é barril, se der mole aqui e cai, já era, né? Mas é lindo, velho, show de bola Tem a partezinha ali também Aqui embaixo, ó Eu voltei ali na frente pra vocês verem também Tudo novo pra mim, tudo novo pra Neyla E o que a gente tá vendo aqui, vocês tão vendo também, então É isso aí, o sol hoje tá legal Apesar de ser outono aqui, que o pessoal disse que era pra tá frio já Mas tá quente a vessa Eu queria que aqui deve estar uns 30 graus acima E o fogo curtindo na praia E eu também vou descer, eu quero curtir também Agora você vê que tem um pessoal aqui nas cadeiras, no sertinho e pouca gente na água, né? Por que será? Será que tá fria? Tá gelada? Mas eu vou invadir assim mesmo E vamos pro lado de lá Que aí vocês vão acompanhando a gente Chegamos lá na frente A gente volta a filmar pra vocês Vamos invadir aqui o descampado Beleza? E segue o baile E Lila aí descendo as escalas aqui pra chegar na praia Lá embaixo E vamos lá E a vista aqui é muito bonita, gente É muito bonita a mesma vista Show de bola Então vai ter umas rundinhas aqui, mas Não é nada assim gritante Então dá pra tomar banho perfeitamente E toma ele e desce a escada Porque era pra ter uma escada rolante, né? Pra ir no primeiro mundo, era pra ter uma escada rolante aqui Pra ir pra praia E como é que fica o povo sedentário? Os povo mais velho Eu mesmo tô sedentário, tô velho, tô acabado aqui Eu tô já urrando aqui de cansaço Mas é isso aí, né? Viva aventura E lá o povo fazendo top last Só pra vocês se ligarem já aí Com o meu drama aqui Meu aqui já tá horrorizado, mas Tá valendo Pessoal, botei o pé aqui na água agora A água Café A água parece que Eu tô me banhando com a água da geladeira Aquela água gelada que toma é bem geladinha Pra matar a sede Agora assim, ó Olha a cara da menina Que viu a mulher ali fazendo top last Olha a cara dela Vai lá E aí, Nilo? Que vô pra show? Você achou que legal? A mulher lá jogando com o peito na rua Eu acho que aqui é normal As mulheres fazerem top last aqui Não tem dor de cabeça Mas segue o baile Então ela não tem problema nenhum Pra estar jogando bola Água estupidamente gelada Entendeu? Tá parecendo a cerveja do Salvador Gelada pra cacete Nem ela não quer passar Mas já passei E ela vem atrás de mim Bora, Nilo, bora, bora, bora Daqui a pouco eu filmo, pessoal Porque aqui é barril, aqui As horas tá batendo aqui Daqui a pouco eu moro o meu celular Eu fico sem celular E não filmo pra vocês, beleza? Filma a parte das palestras aqui, ó Bonita, bonita Ele gosta de santo e na praia Filma a parte É, galera, é tenso Pensei que dava pra tomar um banho Só que eu não vou tomar banho não Água tá gelada pra cacete É doido, não dá certo não Eu não sei como esse povo Aguenta aqui tomar banho Na água gelada dessa O pessoal aqui tomando sol aqui Tudo largado Mulher com peito na rua Pra cima, pra baixo O pessoal tomando sol aqui Tentando desfrutar o resto de sol que tem E é daquele jeito mesmo Eu não vou ter essa coragem não Eu não vou tomar banho Peste de nada Água aqui tá batendo Nas pernas aqui geladas Lá gelada Mas não vou entrar não Tenho essa coragem não, galera Tenho não É doido E vamos encerrar o vídeo por aqui Quem puder Curte o vídeo Se inscreve no canal Vou deixar meu Instagram Instagram de Neila aqui também Que vocês conseguem estar seguindo aí A gente vai fazer umas filmagens Umas fotos Do nosso dia a dia E conseguir dar essa moral Eu agradeço É sempre bom Beleza? E é isso aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau